O dia começa bom quando você tem um amigo muito louco. Cuidado aí que eu vou rodar. Quê? Ai meu pai amado. Ah, peguei, viado. Ah, pegou. Tô treinando o teu hip. Que teu hip? Mano, é uma nova bem legal de BMX, mano. Deixa eu ver. É que eu tô só treinando. Ah, tá, entendi. Tô só treinando. Rapaziada, hoje o dia tá muito lindo, só que... Cadê o Renan? 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 Oi, eu quero ser. Tá treinando eu? Vai falar em mano. A gente vai dar um rolê. Ah, não, né? Ficar só em casa é duro, né? Não, a gente tá quase surtando já. Mas o que é que é pra rapaziada? É duro não vai dar pra ir em lugar nenhum. Mas pelo menos sair de casa não vai dar uma roupa morta, né? Isso. Rapaziada, tá nessa época de quarentena. Mano, acho que eu tô ficando doido. Você em casa tá ficando doido. Todo mundo tá ficando meio doido. Por quê? Mano, a gente não sai, tá ligado? A gente não tem nada pra fazer o dia inteiro dentro de casa. O bom, o bom, que a gente tem coisa pra fazer ainda. Porque aqui dentro de casa, mano, é zoeira atrás zoeira. Imagina, vem em casa de bebê. Pelo menos a gente passa o tempo, tá ligado? Tem uma caçã em casa de TV, Big Brother. Nossa, mano, eu ia ficar doido, velho. Não sei como vocês estão aguentando ficar aí nas suas casas. Mas fiquem aí. Porque eu e o Renan vai dar uma voltinhazinha. É, nós não é de ferro, né? Nós não é de ferro. É, nós vai dar uma volta de carro só pra ver como tá a cidade nessa época de quarentena. Aproveitar que dá uma esfriadinha também, né? Dá uma esfriadinha desse jeito. Tá de blusa. Não, tá gostosinho. É, eu sou um bebê. Vamos dar uma volta? Demorou. Vamos embora. Partiu, então. Mano, você é bancada? A gente vai dar uma voltinha hoje porque... Já falei por quê, né? Só damos, então. Bom, rapaziada. Já saí de casa. Na verdade, já fiz muita coisa. Mano, consegui, Renan. Faguei o carro. Ai, a crush. Ai, eu queria, velho. Eu queria. Ai, meu Deus do céu. Só que ela não me quer. Caramba, é toda a situação, velho. Acho que todo mundo já passou por isso, velho. Você queria uma pessoa? Só que eu passei tudo no dia. Mano, eu também passo por isso. Tipo... É difícil, velho. Você quer a pessoa ou não a pessoa ou não quer você? É, às vezes eu nem sei que você existe. Isso que é o pior. É um sentimento lá do coração, mano. Se eu for falar disso, eu falo quilombos e quilombos sobre isso. É o dia inteiro. Ó. Ó, que lá tô dando o som. Rapaziada, mas é o seguinte. Muita gente tá dentro de casa, ainda ninguém tá saindo nas ruas, até porque os comércio inteiro tá tudo fechado. Só que eu já precisava dar uma saída porque eu precisava só pagar um boleto do meu Camaro. Porque senão... Se não ia vencer, ia pagar juros. E a culpa não é minha. Eu tive que pagar. Eu bloqueei o cartão também, eu precisava ir no banco. Aí não funciona o aplicativo. Aí não funciona o aplicativo. É burro, né? Já? Ô, rapaziada, eu tô pra comprar. Tô devendo, mano. Tô devendo aluguel. Ó, tô devendo aluguel de casa, da casa que a gente mora. Eu tô devendo aluguel, mano. Eu não consegui pagar, eu não consigo sacar dinheiro. Tô sem dinheiro, mano. Falar bem a verdade pra você. Tive que prestar dinheiro. Mas tá dando certo. Assim que o banco voltar ao normal também, eu vou conseguir fazer minhas coisas. Tô travado, mano. Esse bagulho tá difícil com a bebê. Mas é... Os campos vão jogar bola. Noooosssss. Para aí, Renan. Para, para, Renan. Mano, eu quero esse campo, mano. Não vou almoçar o telefone, não vou ficar enganando. Corta, corta aí. Olha lá, locação de campo. Tira a foto, velho. Não, pega o telefone. Eu não vou tirar a foto. Pera aí, eu vou. Pera aí, deixa eu levantar. Pera aí, pera aí. Aqui, ó. Tira aí. Aqui, ó. Tira aí. Pera aí, deixa eu tirar aqui. Vou mostrar pra rapaziada. Vou tirar aqui, ó. Tira, tira a foto. Vamos ver, tira a foto do número. E colocar a porta na fila. Pera aí. Ele tá pego. Rapaziada, olha só esse campo de futebol aqui, mano. Que louco, mano. Que louco mesmo. Eu quero, eu quero gravar um vídeo aqui, mano. Desafio do travessão. Olha que louco, mano. Essa quadra aqui. Não. Renan, nesse rolê aqui, a gente achou o lugar, mano. Para jogar bola. Você é montada. Bem, é bem longe. Vai dar para a vida, né? Dá, mano. Você não cobra, mano. Ô, louco, Renan. Na moral. Não tá aberto hoje, não? Então, não podia ver se tem gente ali, né? É, quando ele liga depois. É, também. Quando ele liga ali, na vale em cima, ele liga. É, porque ele não é parou no meio da rua, parece. Mano, na moral. Meu amigo, curte. Tô tão bonito esse boné do Renato Garcia. Lógico do Renato Garcia. É verdade. A gente ganhou esse boné hoje. E a gente tá usando porque é charmoso, né? Mano, curte esse campo, de verdade. Porque eu tô gravando um vídeo de futebol agora. Descobri que eu sou um mito no futebol. E, mano, eu quero mostrar pra você, velho, que eu era o maior goleiro da história da minha época. Você era bom no goleiro? De verdade? Eu quero impressionar vocês. Demorou. Se você for bom, ó, falando aqui nesse vídeo de hoje, se você for bom... Mas assim, tem que ser grama. Tem que ser grama? É, pra dar os pulos, né? Mas se realmente você for bom, você vai ser o goleiro do time. Isso, mano. Não, eu pior que eu vou jogar na linha. Eu sou bom no gol, mas eu preciso jogar na linha. É? Não, na de vídeo eu também sou bom no gol. É, pode ser, tipo, um gol de cada. Isso. Faz um vídeo comigo. Vou fazer, eu vou fazer. Mas, mano, é isso. É, resolvi algumas coisas que eu tinha que resolver fora de casa. Passei ali, achei um campo nervoso pra gravar um vídeo. Se vocês estão curtindo os vídeos também de futebol, mano, deixe nos comentários aí, porque assim que tudo normalizar e as coisas voltar a abrir, eu vou gravar pra vocês. Lembra aquele dia que a gente foi jogar bola e não podia? Sim. Levou um fumo, dar guarda. Mas ali, pelo menos, é a parte, é, tipo, privado, né? É, ali era privado, mas não poderia, né, mas... Aconteceu. É. Por isso que, por isso que dessa vez a gente vai alugar um campo e fica só nós, não tem problema nenhum. É, porque aquela dia lá tinha muita gente de fora também. Isso. Aí que eles viram pra mim, mas não é aglomerado. Porque nós tava em pouco, a gente. A gente tava em pouco, mas tinha... O pessoal lá tinha bicicleta, tinha gente, criança. Tinha gente, assistindo a gente jogar, né? É, porque a gente é muito bom. É, porque a gente é muito bom, né? Mano, o nosso jogo não tava de perneta, nosso jogo tava profissional. Tinha uma plateia assistindo a gente, aí deu ruim, porque não pode aglomerar pessoas. Tem um menino gritando. É, vai, Léo, o seu gostoso. Aí o nosso... Tinha camiseta, Renan. Aí, vai, não, tem vergonha. É, por isso que eu tô... Quer gritar aí? Quer gritar, não eliminar? Mano, é o seguinte. Vamos partir pra casa. Vamos comer alguma coisa? Ainda vai pedir. Eu não queria pedir, mano. Eu queria comer alguma coisa. Vamos comer alguma coisa. Ah, tu queres comer alguma coisa? Vai, tem. Só que eu consigo. Mano, eu vou passar lá no Burger King com alguma coisa de tipo. Isso. E já era. Burger King. Aí, mano, sem mais enrolação. Quase que caiu meu lanche, meu Deus. Vou comer meu... Meu? O quê? Qual é que eu pedi, mano? Por quê? Não, é meu. O quê? Quer pedacinhos? Só pra você não... Não, eu tô lá em cima com o seu coroa, mano. Nossa, teu pai é da hora, viado. Por quê? Nossa, teu pai e meu papai me tomam. Por quê? Você pode gravar ou não pode gravar? Não, eu tô gravando. Então vem gravar. É o barco de sorriso de condicionado. Ué? Vem ver. Você sabe que seu pai é meio exalui, né? Sei. Não caiu o bagulho que quebrou, mano. Nossa, velho. O quê que você tá falando, meu louco? Ele tem o barco de sorriso de condicionado. O quê? Ele roubou, mano. Como assim? Mas foi assim, ó. Vamos fazer um vídeo. Se o pior tiver que gravar, não vamos gravar. Porque daí pelo menos dá a viu, mano. Olha lá, mano. Ah, mentira. Não. Pai, bom da porra, viado. Mentira. Foi na tarde inteira, mano. Não, mentira. Mano, sério, Léo. Você ficou feliz? Mentira. Aqui, Léo. Vem aqui fora. O cara já até pegou o contato do cara, já, filho. Tá porra, mano. Instaladinho o bagulho, viado. Vem, 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 é sério. Não, que louco, mano. Não, meu pai foi foda. Eu queria ter um... Opa. Olha lá, já instalou o bagulho, ó. Não, na moral. Ah, chega aí de manhã. Chega aí de manhã, você ficou fazendo outra coisa, ficou zero. Nossa, pai, na moral. Nossa, não tem nem, mano. Nossa, pai. Não, o papai ficou... Como que você instalou? Não, é fácil, ó. Eu nem gra... Ô, Thiago, eu nem gravei, mano, o que eu comprei. Não, pera aí. Dá uma olhada esse aqui, ó. Esse aqui era o antigo. Agora, mano, ó. Olha o tamanho do que é. Não, na moral, ó. O bagulho que eu ia gravar pra vocês, rapaziada. Que eu comprei um ar-condicionado, porque eu comprei. Nossa! Assim você, animado. Mano, na moral, eu não tinha comprado o ar, só que o ar foi lá na sua casa. Vai cair daí, ô bombão. Aqui você pode fazer um bagulho de um quadro, mano, pra tampar esse buracão. Não, eu vou fazer um projeto no meu quarto, mano. Mano, eu quero falar isso. Você tá comendo um lanche, Rezim? Tá, peguei. Ah, Rezim, você comeu meu lanchinho, tipo, Rezim? Eu falei, mano. Meu lanchinho, Rezim? Que gostosinha, hein? Nossa, ô, Leandro, você podia me dar alguma coisa dentro da sua geladeira, mano. Eu acho que até eu vou comprar. Mano, pode comer. Eu comprei mais. Ah, já sei. O quê? Coloquei gasolina, coloquei bebida no carro dos meus amigos. O que você me fez, você vai me entender? Ó. Pair condicionado ali, ó. Ô, pera aí. Esse vídeo tá muito confuso. Vou falar uma coisa que eu achei pra vocês. Uma quadra de futebol nervosa. Não foi ela. Duas voos aqui pra baixo. Longe. Hã? Duas voos aqui pra baixo. Não, não. É, mano, mano. Eu esqueci de te falar e ouvir essa quadra. Não, não é aquela. É outra? É outra? Mano, é nervosa a quadra. Mano, nervosa mesmo. Pega umas arvinhas com uns banquinhos. Não, Leandro. E outra coisa? E outra coisa que eu tenho que falar agora pro meu inscrito? Não vou falar de concreto. Não, é de interno. É perto da cada um mais. Não é. É outro lugar. É nervosa a quadra. Tem duas aqui, é pertinho. Não, mas a que eu achei foi... Fala pra ele, Renato. Não tem igual. Não tem igual. Tem até gol. Tem dois gols. Um de cada lado. Mas, rapaziada. Pai, fala do megaprojeto que eu vou fazer no meu quarto. E eu não acredito que você colocou um ar-condicionado pra mim. Eu jurava. Eu tinha que colocar... Ó, eu tinha que colocar... Dual inverter, tá? Dual inverter. É? Funciona, querendo. Ligado desbotando. Você tá gelado. Pra quem não sabe, é o ar mais silencioso que existe. É, não. É nervoso. Ele não faz barulho e economiza 70% de... Ah, agora o turano vai sair do quarto de ele, né? Tá viciado de CSGO? É mesmo. Se liga. Eu tinha um ar-condicionado. Era uma caixona. Era a janela. Era um pesteiro. Era. Nossa, rapaz. Não usou o meu ar. Mas, mano, o meu ar era isso aqui, velho. E ele, tipo, fazia muito barulho na hora que eu ligava ele. Eu tinha que desligar pra gravar o vídeo. E como o Rê falou, mano, aquele ar ali, ele é muito silencioso. E eu já tinha comprado ele faz tempo. Só que eu não sabia que tinha chegado. Nossa, pai, você dominou, pai. O blog vai economizar energia, né? É, vai economizar energia. Porque ele acorda e o ar fica das oito até o outro dia. Só que o grande segredo, você tem que deixar tudo fechado. Fecha ali, fecha ali, ó. É mesmo? É senão o ar vaza, né? Agora, quando for pegar a casa, eu quero ver o que vai conseguir dar aquele buracão ali. Que buraco? Não. O que aconteceu? Você vai ter que deixar? Nossa, pai, falou que você fez um buraco na parede. Não, não deixava. Dá um tapa na bunda dele. Não, eu dava. Aqui tem um buraquinho, tem que passar os canos. Fala o tamanho do buraco, ó. Esse aqui? É. Eu vou ter que colocar o ar de volta, eu vou tirar o meu. Tá maluco, tio? Quadro de decoração. Eu vou fazer... Ele tem um projeto. Eu vou fazer um mega projeto no meu quarto, mano. Vocês vão ver o projeto. Vocês querem o meu projeto? Fih, você acha que é só você que tá fazendo? Mano, mas é o meu projeto. Batalha de quartos. É, batalha de quartos. Um mega batalha de quartos. Um mega projeto no meu quarto, vai ser nervoso. Primeira vez que eu cumprir o ar-condicionado, vai ser a primeira vez que eu vou estar colocando uma TVzona na minha parede, colocar home theater pra xixer aquele filme e fazer blum. Mano, eu vi o projeto do Léo. O Renato, tu viu o meu projeto? Quando eu vi, eu refiz o meu quarto. Vai refazer também. Vai refazer? Mano, eu vou colocar aqui em cima, muita, muita madeira. Aqui vai ser um painelzão tudo. Aqui vai ter lâmpada de LED, um monte de coisa assim. Aqui vai ter um espelhão. Mas eu vou mostrar esse projeto pra vocês, mano. E um outro vídeo, porque eu quero já ter em mãos pra mostrar pra vocês. Demorou? Vem que vai perder o meu quarto. Não vai, não vai. Batalha de quartos vai ser disputada esse ano. Meu quarto tá aqui sabe o quê? Sabe qual vai ser o tema? Qual? Casa das Primas. Ô pai, quero agradecer você. Valeu, Léo. De verdade mesmo. Então, agora faz parte do seu quarto. Nossa. Não tem controle. Nossa. Aí, de verdade mesmo, pai. Falei, Léo, que você gostou. Curtiu? Curti. Eu curti mais, pai. Tá bom já lá, não tá? Não, tá gostoso. Ó, mano. 25 graus. Deixa eu ver. Nem mexe no ar, né? Tá gostoso, mano. Só que é tipo... Olha, mano. 22, 21, 20, 19, 18. Nossa, mano. Que lindo. Ô, Ventinho. Que louco. Ô, Ventinho. Nossa. Tem hora-condicionado no meu quarto, moleque doido. E agora esse buraco aqui? Ah, esse buraco tem que fechar, Léo. Nossa. É o projeto do corte, já falou. É, eu vou fazer o projetinho. Quer que eu feche agora? Ah, eu vou lá embaixo. Vai, me dá essa garrafa aqui. Vamos ficar de boa, irmão. Ai, essa. Uou. Eu vou deixar desse vídeo por aqui, mano. Se você gostar desse vídeo, ele foi muito doido, tá ligado? Muito doido mesmo. Espero que você tenha gostado. Se você gosta de vlog, assim... Eu não sei quem tá atacando lá. Eu tava bravo, né? Que eu vi que tá lá, achei tão engraçado. Mano, você é mancado. Eu gosto muito de gravar vlog assim. Se você gosta também, mano, já deixe muito like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou, fui.